Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! As pessoas não querem falar cu de cachorro, fala CDC. E quando o cara for dos nossos muito, é dos nossos a full. Maravilhoso, conheço muito bem. E aí o Brunão, Brunão, qual é que é o Brunão? Cara, o Brunão é a full, eu sou muito suspeito, cara, eu vou adorar todo mundo, eu não sei se... Não é que eu vou adorar todo mundo, tem muitos caras que ficam falando haters sobre isso. Fala assim, é, toma cuidado com aquele cara que gosta de todo mundo, que ele é falso. Falso do teu cu. O Brunão, cara, ele é um querido demais da conta, esse cara assim, ele é muito autêntico, verdadeiro, genuíno, eu gosto disso. Não gosto de máscara, não gosto de filtro, não tenho isso na minha rede social. Ah, eu também não. Eu, se eu ligar esse microfone agora, como tá ligado as câmeras, eu sou mesmo. É isso aí, isso é muito importante. Não é, velho? Você viu, ele tava aqui. Então assim, um amigo querido que é um tipo do cara que fez, ele fez tudo que ele podia pela arte marcial, assuma as cagadas, porque ele já foi, dá pra virar, como provavelmente o senhor já foi também. Certo. Que é aquele negócio básico de você, você confiar no que você tá fazendo e aquilo você não tem maturidade pra administrar. É o V8 sem tanta pilotagem. É isso aí, perfeito. A leitura foi ótima. É, 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 é verdade. Então ele assumiu isso tudo dentro dele, pra depois poder passar pros outros. E aí ficou engraçadíssimo. Qualquer, eu não aguento escutar de falar, me dá tarde de riso. Mas enfim, primeiro, eu fico muito orgulhoso de saber que ele lá atrás, assim, eu lembro de alguns memes, inclusive, que ele fazia com a própria esposa, com a ex-esposa, né? Com a, aliás, eu não sei como é que ele tá agora, porque não dá pra saber. Brunão, desculpa aí. É, com a pessoa querida sua. É, com a pessoa querida. É, mais que crush. Olha só, ele fazia as piadas, que eu lembro, nunca me esqueço, que ele saiu do carro, e isso eu vou contar de primeira mão, isso é muito foda, mas você colocou na internet, foda-se. É. Né, todo mundo já viu. Você saiu do carro pra ir cagar. Ah, é? Aí você saiu no meio do mato e a mulher começou a te filmar, e você só com a cabecinha atrás do mato. Lagando, querido. Sabe essa época? Essa época que era a época que ele nem, não tinha essa ovação toda do bodybuilding. Bem falado e tudo mais. E eu já conversava com ele na internet. Porque eu via um cara autêntico, tá, com uma puta genética, e saindo do Arte Marcial, que eu sou tão apaixonado. Então nós tínhamos contato. E eu mandei recado pra ele gratuito, eu mandava áudio pra ele. E vídeos e tudo mais. Como é um cara querido naquela época, eu percebi o quanto que ele cresceu fisicamente e foi amadurecendo sobre as coisas que ele fazia de cagada na luta, ou na briga de rua, se for o caso, que ele não faz a musculação. Ele não é um cara, ele não fica oscilando. Ele vai só, ele já tem o Jorlande do lado dele, ele tem os amigos formatados, ele não fica andando do lado de um monte de gente. Entendi, aham. Ele tem a turminha dele, entende? Então é autêntico, amadureceu demais a cabeça, um dos maiores bodybuilds do Brasil. Ele é novo, ele é novo, né? Novo, 28, 29. 28, é isso aí, né? É um negócio assim, né? Brunão, é o seguinte, além de ser a Fu, outra coisa, muito importante. Eu quero tão bem ele, fiz tão bem ele, que eu fiz o contato dele com o meu amigo, Milo Sarcev, que é um dos maiores coaches do mundo, que é um cara muito querido por mim, porque ele me ensinou como montar uma academia top de linha, ele tinha uma academia chamada Coliseu Dean, e essa academia foi modelo. Eu me inspirei, a minha logo, Sardinhas Dean, na Coliseu Dean do Milo Sarcev, e é meu ídolo. E eu passei o contato do Milo para ele, para ele ter um novo coach, que é o que está transformando o físico. Que legal, que legal. Então, esse é dos nossos a Fu, a Fu. Gostei muito dele também. Brunão, agora vai ter que vir de novo, sabe por quê? Vai ter que testar a cadeira nova, a cadeira nova da PCS. Mudaram justamente porque tu fez o teste, passou pelo teste a outra também, mas agora é que ia ser 160 quilos, pode subir 20 quilinhos aí, Sardinhas. Vai fazer um off pesado, velho? É, então eu gostei muito dele. Engraçado, ele é muito engraçado. Muito engraçado. Eu não aguento, eu não aguento. Tu chegou a comentar que tu falou assim que, né, que tu consegue ver, né, quando a pessoa é gente boa, a índole da pessoa. Sim. Mas tu já te enganou também? Puta que pariu. Eu também. Eu também. Mas pra caramba. Eu também. Eu não sei te falar, não sei, a gente sente até tolo. Gente, porque é isso, porque o cara, vamos dizer assim, geralzão, o estrelatário, o 7-1, o cara que quer tomar proveito, ele tem que ser gente boa. Ele não pode ser ao contrário. Essa é a norma dele, né? É a norma dele. É o mínimo dele, é a regra dele pra ele poder te, como é que ele pode, pra ele poder te enganar, pra ele poder tomar o proveito dele. Ele tem que fazer isso. Só que dura pouco. Não é por muito tempo, entendeu? Ele dura pouco, porque ele mesmo sabe o 7-1, o ganancioso, porque o amigo foi um ganancioso. O ganancioso, ele sabe que a vida dele é curta nesse momento, ele vai ter que enganar outra pessoa, ele vai ter que ir indo. Daí, como ele já se dá conta, então ele tenta tirar tudo aqui, pra que ele... Mais rápido possível. Tu vai descobrir. Tu consegue descobrir daqui a pouco e ele sabe isso, entendeu? Porque ele faz rápido pra fazer... Ele faz rápido pra poder aproveitar. O que ele aproveita, opa, descobriu, vou ter que fazer um outro e outro. Foi desse jeito, velho. E vai indo assim, é impressionante. Foi desse jeito. É, o meu também. Acho que todo mundo tem essa... Pelo amor de Deus. Vamos lá. É pro lado ruim, mas é igual, velho. É verdade. Foi isso que a gente tem que... Dos nossos afus. Vamos lá, dos nossos afus. Legal. Vai lá. Bela, troca lá. Aí, Igor Guedes. É o filhão. É. O Igor é um menino muito sofrido. Ele é. Ele é. Duas coisas muito importantes. Primeiramente, que ele é talentoso por causa do esforço e do talento. As duas coisas juntas. É um cara que faz por merecer. Ele não fica esperando porque ele tem talento. Não. Ele faz por merecer. Sim. Professor de inglês. É meu professor de inglês. Ah, é? É. Ele que me ensinou muita coisa. Inclusive, eu... A pronúncia é boa. A pronúncia é boa. Eu vi ou pronuncia ele? Não, não. Eu não. A pronúncia é boa. Eu vi ou canto em inglês. Ah, viu? O que eu escuto, eu encanto. Mas ele que me ensinou muita coisa. Inclusive, no último, o Mr. Olimpia, foi por causa dele que eu fui falar. Tem meu amigo Carbulante, que é maravilhoso, em Ribeirão Preto. Mas o Igor fazia... Ele passa uma aula muito interessante, pra vocês entenderem. Ele fala... Ele dá aula de inglês sobre o assunto que você quer. Ah, viu? Porque aí você faz as transições. Sim. Então, por exemplo, se falar behind the neck press. Eu vou entender que é behind, atrás. Neck, nuca. Porque head é cabelo. Entende? E eu vou lembrar do desenvolvimento aos pescoços. que, pra nossa linguagem, é isso. Entende? Então, ele faz isso com o seu assunto. Ele montou um sisteminha. É top. Top. Vamos ver se ele tá trabalhando ou ele tá... Hein? Vamos ver, Raul. Vamos. Se bem que ele atende tudo. Vamos ver, vamos ver. Ele vai... Se não, ele vai treinando, fazendo alguma coisa. Algum podcast. 19 horas. Que horas são? 19. Treinando. É. Olha, vai ligar daqui a pouco ele liga. Ele é muito sofrido. É. Por quê? Mãe e pai. Lembra que eu falei? Tem uma época da vida da gente que aquilo ali traumatiza de uma tal maneira sobre as coisas que, pra você, seria importante você aprender naquele momento a coisa boa. Por isso que a gente fala que a molecada de 12, 13 ou até os 15 são mais susceptíveis a mudar uma estrutura e se fuder durante 20 anos pra depois tomar vergonha na cara. É a mesma coisa, só que ele sofreu ao contrário. Porque ele não tinha esse amor, esse respeito, esse carinho, esse lance de família, né? Passou o cão por causa da mãe e do pai, né? E teve que tomar as rédeas. E hoje em dia ele cuida da avózinha. Que legal. Ele falou que tá sem prova dele. Que legal, né? É, assim... Zoa a avózinha, porque ele não tem como ficar do lado dele sem ele ser zoado. Não tem como. Impossível. Né? Mas cuida dela como um homem de bem. Que legal, né? É um filhão pra mim. Gosto muito do Igor também. Ele fez algumas vezes aqui comigo já. Até no dia que eu fiz no Arnold, eu fui o único que fiz o itinerante. Eu fiz o podcast andando pela feira. Ah, é? Ao vivo. E ele tava aqui com o Alpizê. Ele tava aqui com o Alpizê. Ele tava aqui fazendo. Só que a conexão não foi muito boa. Eu contratei lá um Mochilink. Mochilink é uma transmissão ao vivo. Só que a internet falhou muito. Falhou muito. Então até reclamei lá, porque eu paguei caro por aquele negócio. E aí pedi outros. Nossa, tem que me devolver metade pelo menos. Porque não dá. Os caras me deveriam uma récala. Mas eu deixei assim. Mas não gostei. Já não contrataria de novo. Eu fui o primeiro a fazer o teste. É igualzinho eu. Entendeu? E eu não fico brigando. Eu vi as costas e vou embora. Porque não adianta. O cara, tu vê que não tá na boa vontade. Porque eu contratei o Mochilink pra isso. É pra transmissão. E a transmissão me falha. Ué, eu contratei isso pra isso. É só pra isso. É só pra isso. Não, que tem oito roteadores. Tem não sei quantas internets. Tem todos. Eu falei, puta, irado. Quanto? Acho que foi sete mil. Alguma coisa assim. Um dia. Vou fazer. Vou fazer. Paguei adiantar aquele erro. Que não dá pra pagar adiantado. Não adianta. O cara, ele me deu a opção de pagar duas vezes. Se eu tivesse pagado a metade, a outra metade eu não pagaria. Porque não funcionou. Tô fazendo isso no meu ginásio toda hora. Tô me fudendo toda hora. Não dá. É impressionante. Então não pode... Tu quer ajudar. A gente quer ajudar. Tá, vai lá. Mas daí quando vem não funciona. O cara já recebeu. Ele já recebeu. Ele não vai se importar tanto pra fazer mais rápido, não sei o que. Pra agilizar. É brincadeira. Mas é praticamente todo mundo. Não é todo mundo assim, mas não dá pra pagar adiantado. É um pedacinho no começo e acabou o serviço. Tom, tá aqui, tá o dinheiro. Acabou. Tem que ser assim. Tem que ser. A gente tem essa mania de... Eu fiz isso um monte de vezes no ginásio agora. Eu tô me arrependo até umas horas. Puta que pariu. Liga lá pra ele. Liga pro... Deixa eu ligar. Liga pro... Não, não, não. Eu pensei que tava... Não, não, não. Liga pro... Pro cara que tá... Tá demorando o trabalho. É, vou falar... Não vou pagar só na hora que você terminar o último... O último tijolinho da coisa. Tem que ser mesmo. Igor é um filhão. É um... É um querido. É um filho. Ele me chama de paizão. Eu quero que ele faça um quadro aqui. A gente tá combinando pra fazer um quadro aqui. Isso vai ser maravilhoso. E a ideia... Não vou dizer uma ideia porque eu vou roubar uma ideia. É, é. Antes eu falaria. Hoje eu não falo mais. Ah, é uma coisa muito importante, hein? Quando eu conheci o Igor, ele tinha feito pelo menos uns... Eu não lembro quanto, mas pelo menos uns 50 stories comigo. Ele tinha 770 seguidores. Boa. Aí eu e o Scarpelli entramos em contato. Foi a esposa do Scarpelli que mandou ele pra mim, que eu tava bloqueado, não tava nas solicitações. Aí eu abri e conversei com ele. E ele ficou emocionadíssimo. E depois nós começamos. Aí eu e o Scarpelli começamos a descer o pau e falar pras pessoas que esse cara é talentoso. E é mesmo. Bom, e tudo mais. Bom, bom. Não existe ninguém parecido. Qual a meditação que tu mais gosta? Qual delas? Ó, eu morro de rir. Do... Cara, eu agora... Eu gosto de Cortella. Eu gosto da... A Lê Grimaldi é maravilhosa. A Lê, ela é maravilhosa. Ela é engraçadíssima. E ele fala... É o Jorlan das mulheres. Aham, eu nunca vi, nunca vi. Cariane, ele faz detalhes. E a risada do Cariane. E a risada. Igualzinho. As duas, né? Porque tem duas risadas do Cariane. O Renatinho e o Renato. O Renato tem duas risadas. Que é o... Ha! Que é o bem aberto. E tem o outro... Hihi! É uma pequena. Que ele faz as duas com perfeição. Não, e é engraçado que o Cariane fala que ele não faz bem. Não, não. Lógico não. Não tá legal, não tá legal. E tá legal demais. Tá legal demais. Mas o Cortella, pra mim... É perfeito. Não, é impressionante. O Cortella, que ele faz o Cortella, que eu peguei o... O Fogaça, peguei o Fogaça. Mas assim, ó. Feliz falando com o Cortella. Ô, Cortella, cuidado com o Verdun. O Verdun mesmo, entendeu? Mas assim, ó. Acreditou 100%. Impressionante. Foi uma pegada. E o cara feliz. Não, tu não tem noção. Foi muito irado, velho. Ele lembra de filósofos que o Cortella segue. Isso. Não tem cabimento. Ele é foda. Ele é bom. Como que pode? Enfim, filhão. Beijo, 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 beijo. Então, eu gosto também do Balestrin, ele faz bem. O Balestrin. Ele abaixa o semblante, velho. É inacreditável. Ele muda o rosto. É inacreditável. Ele incorpora, ele incorpora. Agora, não tem como falar. Ele imita eu pra caralho. E o Jorlã, então... O Jorlã vai... Puxa, cafunga. Eu conheci o Jorlã também. Eu fui com o Jorlã. O Jorlã veio aqui. Vem aqui também. Eu fui lá com ele também, lá na Max. Eu fui na Max com ele. Puta, é engraçado. A gente fez até um videozinho junto, que ele foi comer um sanduíche, um hambúrguer. Ele ia comer, eu falei, pô, tem cebola. Ele ia falar, é isso, tem cebola. Tá, mas não sei o que. Daí eu sempre encontro... Quando ele ia comer, eu interrompia. Eu falei, puta, faz de foder, velho. Pega essa merda pra ti. Foi engraçado, o vídeo ficou bom, foi bom. Eu, cada vez que ele... Meu irmão. É. Irmão que eu não tive. Irmão, irmão... É o irmão negrão. É, ele é muito legal. Vai vir um Brandão aí também, o Brandão vai estar com a gente. Brandão e o Pinduca, né? Pinduca, meus amigos. Pinduca, os dois. E eu quero botar o Jorlã como meu co-host aqui. Meu velho do céu. Ah, botar os três. Vai explodir isso. E vai ser ao vivo, vai ser ao vivo. Não vai carregar, acertei. Vamos lá, próximo. Dos Nossos Afu. Não, Dos Nossos Afu. Aí. Acabamos de falar. Acabamos de falar. É o irmão que eu não tive, o irmão negrão que eu não tive. Vá, Dos Nossos. É, ele é a essência pura do bodybuilding. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante. O Jorlã é um dos caras da Old School, que ele segue uma metodologia de... É uma linha de pensamento. Porque muitos meninos, garotos, falam sobre Old School. Ah, eu treino Old School. Old School não é o sistema de treino. Old School não é treinar pesado. Não é nada disso. Old School é uma mentalidade. É outra coisa. É a mesma coisa dentro da arte marcial. Old School também. Não é? Eu sou Old School, mas entre aspas, eu sou o atleta mais velho. Eu e o Bispo e o Odilon. Que nós somos ainda, ainda estamos em atividade. O Bispo é de 62 anos. Eu comecei lá atrás. O meu primeiro título foi em 1986. Eu fui campeão regional em 86. Agora nem nascido eu. Não, tá ligado. Tá ligado. Já era máster. Já era máster. E eu tenho troféu pra provar. Eu juro que tem. Eu guardei tudo, de verdade. E eu fui campeão paulista em 89. Então, eu tenho o lance da Old School. O ser meu, ele me pertence. Eu entendi. Entende? Eu estou falando isso aí. Verdade. Então, o Jorlan é assim. Só que o problema, entre aspas, que eu via do Jorlan, que eu buzinei muito na cabeça dele, é porque ele é um tipo do cara que era o purista que achava ruim da molecada ganhar dinheiro e ele não ser visto, não ser reconhecido. Por quê? Porque ele não tinha aparecido. Ele não aparecia. Eu expliquei pra ele uma coisa. Muito legal. O Jorlan vai lembrar disso. Eu fiquei na casa dele. Nós ficamos vivendo o bodybuilding em preparação uns quatro dias. Nós pensávamos. É o dia inteiro só pensando nisso. É igual o lutador que se junta e fala assim. Vamos concentrar pra luta. E é isso aqui que eu vou pensar a minha vida. Eu não vou fazer nada. Só isso aqui. É assim que funciona pra atleta. Não pras pessoas normais. Nós não somos normais. Não é? Não. Resultado. Nós ficamos esses dias só pensando nisso. Fita de VHS, assistindo Phil Heath, Flex Wheeler e não sei o que. Eu virei pra ele e falei assim. Jorlan, cara, você tem muito... O conteúdo aí dentro é muita coisa. Você tem muita coisa. Vivência, crenças que a molecada precisa saber. Só que pra isso, você não pode ser o homem das cavernas. Você tem que colocar uma câmera lá dentro da caverna. Eu falei pra ele. Porque se a senhorinha que vai assistir Ana Maria Braga e vê ela cozinhar, ela sabe que o Jorlan cozinha dentro da caverna. Ela fala assim, moleque, ele cozinha? Cozinha. O cara lava a roupa dele também. O cara se cuida sozinho. Ele faz tudo em casa. A vozinha vai... É mesmo? Ele não é só um tomador de droga, musculoso. Você entende? Sim. Então, a visualização do que você faz vai depender de você. Você só põe uma câmera lá dentro. Não vai estar estragando o purismo do Old School. Muito boa. Verdade. Pra ele entender. Cara, eu buzinei na cabeça dele pra caramba, velho. Ó, buzinei na cabeça dele. Marilandio Ponchet, José Carlos dos Santos, Edson Serafim. Só nomes que são ícones mesmo. Coitado do Sardinha. Esses caras é que são os ícones. E eu buzinei na cabeça deles pra eles aparecerem mais. Graças ao bom Deus, vários melhoraram isso. O Jorlan tá aí. A carreira dele tá flutuando. Vai pra tudo quanto é canto. Palestra e tudo mais. E é o tipo do cara que eu me sinto à vontade estando junto. Você entende? Nós ficamos à vontade um com o outro. É amigo mesmo. É amigo mesmo. Eu bato nas costas dele, falo alguma coisa. Ele já entendeu já. Na hora do treino a mesma coisa. Só olhando já vê, já entende. Só olhando já vê. E outra coisa. Um dos caras que mais treinam no Brasil. Treina muito. Eu já treinei com todo mundo. É mesmo. Esse cara, pra você treinar com ele, é só o Rafa Brandão, que é outro louco. É, ele me deu uma aulinha outro dia ali. É foda. Um peitinho com ele, Deus do livre. É foda. De verdade. Usa tudo quanto é tipo de técnica, não fica preso a alguma coisa. Cara que usa a cabeça, sabe? Treina muito mais com a cabeça. Ele é sensacional, irmão. É dos nossos a full. Vai ficar redundância essa porra aqui. Vai lá, próximo. Joga um que eu odeio. Vamos ver, vamos ver. Aí, ó. Que isso, cara. Marcelo Horst. Nós viajamos pra muitos lugares no mundo. Inglaterra, Argentina, um monte de lugar. Esse menino é o prodígio. Esse menino, ele é... Eu falo menino porque ele é um menino, né? Eu sou um velho pra todo mundo, bem dizer, né? Assim, a forma de pensar, né? Tenho 39 anos de carreira, né? Imagina ele viajando pros campeonatos na Inglaterra, dando errado, um monte de coisa nas viagens. Eu e ele passamos um cão, falta de dinheiro, sumiu o passaporte de um, aquelas coisas que acontecem em viagem. Eu tenho pavor de viagem por causa disso. E ele tava lá. Ele é o Open mais experiente de todos. Ah, é? De todos. Não tem comparação. Ele começou muito cedo. E na carreira dele, esse cara tem o título de Mr. Universe. Boa. É. E o detalhe. Ele é um dos poucos que arriscou em outras federações. Como a WFF. Aham. Eu sei disso porque eu também fui lá. Existem alguns recordes meus, pessoais, que ninguém sabe. Eu sou recordista mundial porque eu sou o único atleta que competiu. Você falou ali embaixo, ó. Naquela revista Grace Mag. Eu sou o único atleta do bodybuilding a competir nos três Mr. Universe que existem em três federações diferentes. Que é a WFF, Nanaba, que eu fui duas vezes vice, fui terceiro, fui quarto, fui quinto, fui sétimo e fui oitavo. E fui bicampeão do Mr. Universe da Waba, que é outra federação. Então, ele competia em outras federações que ninguém imaginava e ele estava lá. Qual é a principal hoje, assim, a federação? A federação, hoje em dia, é a FBB Pro League da Muscle Contest. Essa é a principal. É a principal. É que nem, por exemplo, falar de luta, o UFC é a liga mais top, né? Exatamente. A mais, também, a não ser a... Não é só a mais ovacionada, mas aquela que tem maior quantidade de reputação envolvida. Ah, viu. Os melhores, é a que leva ao Mr. Olímpico, que é o título máximo. É o que tem o Arnold Classic, South America e o Arnold Classic nos outros continentes. É ela. É a NPC ligada ao Jim Manuel e a Muscle Contest ligada, que é o Tamer El Guinde, meu amigo querido, que trouxe isso para o Brasil. Eu não sabia disso aí, viu? Para te ver, não. Voltando a falar do Horst, esse é um dos caras que mais amadureceu dentro de si mesmo. Ou seja, porque as pessoas amadurecem como lidar com a internet. Jorlã. Ele amadureceu para lidar com a internet e para trazer benefícios para a própria vida. Para grana. Para ter reconhecimento não só de, ô, parabéns. Não, ganhar dinheiro. Sim. Ganhar patrocínio. Isso é o reconhecimento da carreira, né? O Horst, ele é o tipo do cara que tem a cabeça de velho para ser empreendedor. De velho que eu digo é de nego que está bom nos negócios. Esse menino está muitíssimo, um dos mais bem sucedidos bodybuilders nacionais. Que além de ele ter um puta de um salário dentro do bodybuilding, ele tem outras coisas. Tem empresa de comida diet light, né? Ele faz assim, múltiplos, ele tem loja de suplemento, que é a lounge, que monta um puta numa estrutura. Então ele tem, sabe? E ele empreendia, mas não levava o esporte, porque tem uma super genética, uma das melhores genéticas. Esteticamente falando, físico e tudo mais. Vamos lá. Como é um cara que pensava em ficar rico antes de se dedicar totalmente ao esporte, por isso que hoje em dia está despontando e está se transformando nos melhores. Porque é novo, porque tem genética. É novo quantos anos? Ah, se não me engano é 28 também. Alguma coisa assim. É, é. Mesma idade do Bruno. Perdão, ajustei o sepulho da perna, do bar da mesa, perdão. Não, não é, eu não é. Não é? Não, não é, não. Desculpa aí. É o pé da mesa. Mas meu pé também não ia alcançar. Mas enfim, o Horst é um amigo muito querido, muito querido. Eu tenho muito carinho por ele, velho. Muito carinho. Ele escuta muito. Um dia trazer ele aí também. Ele é demais. E outra coisa, apaixonado para socar para a arte marcial. Luta também? Gosta. Luta, fez boxe muito tempo. Apaixonado. Que legal, que legal. Só que, né, Buddy Builder não pode jogar nem ping-pongue, dependendo da época, né? Dependendo da época, Deus livre. Mas é excepcional. Um amigo querido, a fu. A fu. Dos nossos a fu mesmo. Fudido. Vai outro lá, vai lá, Bela, quero ver então. Aí, ó. Paulo Muzi. Vai ser tudo a fu agora aqui nessa porra? Aí, ó. Paulo Muzi, cara, é o exemplo de um cara bem-sucedido em um monte de facetas da vida. Porque se um cara é pai de família, às vezes o cara é um pai de família que ele não é muito honesto com as outras pessoas para tentar proteger a família exagerado. Acontece muito isso. Ah, boa. Você não é... Verdade. O cara é pai de família. Puta é bom para a sua família, mas para os outros é grosseiro, infundado, xinga todo mundo. Entendeu? Toma as dores de... Às vezes não é para tomar, é para deixar o filho tomar atitude. Ou a mulher tem direito de ter opinião dela. Você entende? O cara que é super protetor, anos 50, xinga todo mundo, foda-se porque eu sou pai de família, então eu estou salvo. É, eu estou certo. Não. Ele fez algumas coisas de proteção à família, de internet, que trouxeram malefícios basicamente para ele, mas porque ele estava defendendo a causa dele, a família dele. Entende? Não vejo... Eu não vejo esse cara fazendo nada de agressivo com ninguém. Ele só se defende. Por quê? Porque ele é bem-sucedido? Será que é ruim, então, você se dedicar para a sua mulher? Será que é ruim você ser romântico? Você não pode ser um bom lutador e, de repente, você tratar a sua mulher com dignidade? Será que tem algum problema de você levar flor para ela? Se tem algum problema de toda hora que você está citando alguma pessoa boa, você citar a sua mulher porque você tem orgulho de ser o marido dela? É os valores invertidos. É o poste mijando no cachorro. Não faz sentido. Então é isso. O Paulo, ele defende a família, mas ele é um cara que não precisa ser agressivo com as pessoas. Mas ele vai lá e brinca, zoa e tudo mais. Mas extremamente bem localizado, ele sabe o que faz a profissão dele. Ele não é um médico que fica brincando de ser médico. Não, não, não. Ele não dá carteirada. Não, não, não. Vai lá pegar o currículo para você ver. É. Entende? É isso que eu falo. É impressionante. Simples. Podemos dizer que ele é o nerd do trabalho. Aquele cara que... Do trabalho. Pô. Eu sou e com orgulho. Matou a adolescência e a juventude estudando, hein? Todo mundo fica vendo assim, ah, não, porque o cara dele ser bem-sucedido hoje em dia, aquele negócio, vê as pigas que você toma, não vê os tombos que você leva. Matou uma boa parte da juventude e da adolescência dele estudando, sendo o número um da classe. Por quê? Porque ele queria ter alguma coisa para a vida dele. É igual, ah, muita gente vai falar do tal cara, um bem-sucedido, por exemplo, Thiago Fintz. Ele estava lá estudando pra caralho para fazer alguma coisa. Ninguém faz de graça. Não existe jantar gratuito. Nós sabemos disso. Né? Nego sofredor sabe que não tem jantar gratuito. Tá aí, ó. Estava lá estudando igual um debilóide. Até se for mal. Hoje em dia ele opera com um dos melhores de todo mundo. O papa de tal cirurgia é ele que tá lá chefiando tudo. E ainda mostra pra todo mundo na internet. Vi umas cirurgias pra ver a responsabilidade do cara. O cara salvou várias vidas. Faz um controle sobre atletas, como eu vi poucos. Ele tem controle meu de 2000, não lembro se era 2015, velho. Ele tem toda a composição. Ele fez calorimetria da última vez, eu com 56, com 55 agora, 54. Ele fez e me comparou com 2015, velho. Como é que esse cara tem isso guardado ali? Não faz sentido. Enfim, então ele é boa pessoa. Uma pessoa que faz um do nada, inventa de subir numa bicicletinha e passar uma verdade que é só dele. E de repente tem Cristiano Ronaldo seguindo ele. Vai lá e comenta. E ainda sai pra tomar café da tarde. Não é. Não é pouca. Não é uma estrutura de vida pequenininha. Não é. É grande. É grande. Então é um homem bem sucedido, um homem de bem. Meu amigo querido. Nunca mais vou esquecer o que ele fez com isso aqui comigo. Porque ele me trouxe de novo pra treinar. Que é a coisa que eu mais amo fazer na minha vida. Entende? Nunca mais vou esquecer. Nunca mais vou... Eu não consigo, na minha vida, passar pela minha cabeça de ser ingrato e desonrar meu pai e minha mãe. Entende? Muito legal. Ele fez isso comigo e cuida da minha saúde. Sou... É a full total. Dez vezes a full. Dez vezes. É simpático, gente boa. O cara é impressionante mesmo. É. Eu não conhecia ele. Eu conhecia... Foi que nem tu, assim. Eu não conhecia ele de seguir ele. Ele tá me seguindo, de conversar. Mas, assim, de... Aconteceu com muitas pessoas. Assim, de primeira vez aqui. Sentou aqui. A gente começou a conversar e vai embora. Né? Isso é legal também, né? Nós fizemos muitas coisas juntos ainda por cima de... De ensino. Trabalhamos juntos agora nos últimos tempos com a WeBurn. Fizemos vídeos educativos e tudo mais. Que legal. Ele gravou pro meu canal várias vezes. Visitou meu ginásio. Eu dei uma máquina de musculação que era minha ali pra ele. Fizemos com a empresa pra poder levar pra ele. Aí tem uma academia montada lá. Mas tem uma maquinona amarela minha. Pai, Fernando Sardinha, sabe? Que irado. É. Ele e a esposa são maravilhosas. As filhas dele são educadas. Cantam. Tem... É todo mundo talentoso na família. Ah, é? Puxei demais. Mas é mais pura verdade. Eu juro por Deus. Vai lá, Bela. Faça o próximo, então. Beijo, Música. Aí, ó. Ramon Dino. Este é um garoto... É outro garoto também que é muito simples. Muito simples. É Acre mesmo, velho. É mesmo. Eu conheci ele uma vez só. Eu conheci ele uma vez só assim, rápido também. Não conheci ele bem assim. Não consegui conversar com ele. É isso aí. É um Acre. O menino do Acre que veio lá do... Que comia clara de ovo mesmo. Isso aí tem que respeitar, velho. Que irado, velho. Que legal. Simples. Não importa o quanto de grana. Esse menino... Eu tenho certeza que eu tô te falando, velho. Se ele... Se ele estiver me escutando, se ele me escutar, prestar atenção nisso, ele vai saber que eu vou falar mais... Eu não sou o dono da verdade, tá? Mas é só pra dar uma elucidada. Esse garoto tá sendo bombardeado na parte psicológica de uma tal maneira... Mas por que isso? E eu não sei se eu conseguiria... Mas por que as pessoas fazem isso, Sadinha? Pra que isso? Não sei, de verdade. Diz que eu não consigo entender isso, que eu fico de cara e fico com raiva. Pra que bombardear o guri? O guri tá só fazendo treinamento dele, só quer ser campeão. E eu tenho certeza que vai ser campeão do... Eu também. Ioka não entendo nada. Mas eu vendo ele treinando, sendo falado... Como é que é o nome do cara, o rival dele lá, o... O Siban. O Siban. Eu acho, na minha opinião, tá? Isso é... Eu leigo o total do bodybuilder. Eu acho que ano que vem ele ganha. Eu acho que ano que vem... Muita gente falou que não sei se alguém... O Bruno falou que não sabia, tinha uma dúvida, não sei o quê. Claro que não tem a sua opinião, óbvio. Mas sim. Vocês entendem do assunto. Mas eu acho que ano que vem ele já ganha. É. Ano que vem ele já ganha. Entendeu? É uma coisa muito mínima. É muito pouco, né? A diferença, né? Muito pouco. O que ele precisa pra ser o campeão em cima do... Como é o nome do cara? Desculpa. É Chris Bonnestad. É o Chris. O Chris, né? O Chris. Pra ele ser em cima do Chris, como é que seria... O que que ele tu acha que deveria mudar pra poder ganhar? Essa é uma boa. Normalmente a gente fala de grupo muscular. Eu falei pra ele do deltóide lateral. Ou seja, intensificar mais... Quanto mais ele intensificar. Quanto seria o deltóide lateral? O deltóide lateral, pra mim, faz com que ele chegue próximo do triangulamento que o Siban já tem de vantagem em cima de todo mundo. Sim. Isso é a primeira coisa. Porque cintura amarrada ninguém tem igual a ele. Como é que seria uma cintura amarrada? Cintura amarrada é quando os oblíquos não são hipertrofiados pros lados. Não são hipertrofiados. O lutador tem isso, né? É. O lutador é mais reto. Mas aí que tem o negócio. É porque o lutador faz movimentos de torção. Aham. O movimento de torção hipertrofia o oblíquo. Porque normalmente faz com peso, com bola, com medicina e bola, entendeu? E tudo mais. O próprio soco, o chute, uma oasqueria. Não é? Uma oasqueria é rotação. É oblíquo. É verdade. Então, qual que é a ideia? Toda a estrutura genética, mas todo mundo tá cansado de saber disso. O que eu falei que melhoraria pra ele ganhar do Siban é, primeiro, deltóide lateral, porque não tem como ele brigar com largura de um cara que tem estrutura óssea já muito triangular. E na classique isso é muito importante. Então, o deltóide lateral cria a ilusão pro árbitro de frente de que ele é largo. Então, é deltóide lateral, e aí eu tinha falado pra ele do peito baixo, que era movimentos declinados. Mas vamos lá. Deltóide lateral. Primeira coisa de todas que o Ramon tinha que fazer. Posar com tesão. Ele tá naquele... É, velho. Ele tem que entrar naquele palco com a última coisa que ele vai fazer na vida dele. Porque tem muitas pessoas que assistem. Se o Sardinha fala, ele tem que posar com tesão. Quando vê o guri atravessado. Não, eu vou falar. Quando vê, já tá lá o Ramon e o guri atravessado. Porque o Sardinha falou que era pra ser com tesão. É um Tadalafila antes de subir. O que é isso, rapaz? Paulo Queixo. Olha quem tá ligado. O Igor. E aí, dos nossos. Qual é a situação? Fala aí, irmão. Tudo bem? Tava na moto. Não, não tem problema nenhum. Dossos, é que eu ligo assim e sabe que eu tô num podcast que eu tenho que fazer aquele pix, né? Eu tô com o Sardinha aqui, Dossos, na minha frente. Mentira. Tá aqui na minha frente, tá bom? Aqui, conversando aqui, falando de ti. A gente falou um pouquinho mal de ti, um pouquinho mal. Fala, Vilhão. Imagino. Aí, ó. Como é que tá as coisas, Vilhão? E aí, gostoso. Tudo certo, graças a Deus. E aí, Dossos, como é que tá tudo certo? Tudo bem, acabei de chegar aqui na academia. Ah, que legal. Vai dar uma treinadinha, então. Tô, treino a glúteo pro Sardinha. Ele gosta duro. Ah, é? Olha o que ele falou agora. Olha o que o Sardinha, a gente botou o Ramon Dino aqui na... Ele tá avaliando aqui um pouquinho o Dino, aqui dos nossos círculos de cachorro. E ele falou assim, sabe o que o Ramon tem que fazer? Tem que pousar mais com tesão. Eu falei, ih! Com tesão vai atravessar na suma, né? Aí, se o Ramon pousar com mais tesão, aí o Cariano vai morrer mesmo. Hein, Dossos? O que que o Balestrin falaria disso, o Balestrin, desse papo aí? O Ramon precisa achar um ponto de amor pelo fisiculturismo. Eu tô fazendo por obrigação. Puta, que pariu, Dossos. E o Saideira, Saideira, mas o Cortella não entende muito do negócio, mas o Cortella falaria o que pra ele? O Ramon Dino precisa achar aquilo que todo homem precisa encontrar dentro de si para ter motivação para fazer algo na vida. A tua palinha é foda. Depois eu faço o Pix. Valeu, bom treino pra ti, Dossos. Manda um abraço pro teu pai, manda um abraço pro pai. Pode deixar. Ô, Sardinha, um grande beijo, viu? Amo você. Beijo pra você também, Vê, Dom. Na luta a gente fala assim, ó. Não soy fruta, pero te quiero. Exatamente. Valeu, Dossos. Valeu, irmão. Tamo junto, velho. Valeu, valeu, valeu. Olha o que ele falou com o Cortella, velho. Não, ele é foda. O talento é instantâneo, né? É instantâneo. Zero combinado, nada. O trejeito e as palavras. Tudo, tudo. É impressionante escuri, Fê. Tem que respeitar o nosso... A gente tem que fazer o nosso quadro, hein? Tem. Hein? De verdade, é super legal. Fazer o quadrinho. Uma ideia muito boa. É, fazer o quadro com ele. Só não vou falar a ideia porque o quadro é meu. É eu e ele e vai ser legal pra caramba. Tu vai gostar, tem certeza. Não, top, top. Vai ser legal. Vai ser legal. Vai ser legal. Não dá spoiler. Então, a primeira coisa que eu falei é a seguinte. Ele precisa de empolgação pra ele poder subir no palco e passar o que o Chris passa. Porque o Chris, ele entra no palco e você sabe que ele vai ser campeão. Sim. Não é o astral só. É a cara, é a forma de entrar. Tudo isso influencia. Tudo isso influencia. Tudo influencia. Eu vi que eu vi um post teu hoje, achei irado. Tudo bem que tu dançou, fez um negócio irado, fez umas poses diferenciadas. É a minha hora, minha hora. Eu achei irado, eu achei irado. É o jeito que tu fez. Talvez seja isso que falta. Com vontade. Entende? Foi com vontade que tu fez. É, porque eu tô ali no meu momento. Verdum, aquele momento não teve uma vez só que eu não me arrepiei na minha vida. Nenhum. Que legal. Eu tenho 147 competições. Não teve uma única vez que eu não subi e me arrepiei. Tudo aquilo que tu fez é aquele momento. É aquele momento. Só tem isso. É isso que eu falei pra ele. E o outro falou outro dia pra mim, quando eu fui lutar, ele falou assim, Verdum, tem que lutar com muita vontade, com muito, como tu falou, com tesão, com vontade. Porque, de repente, é a tua última luta. De repente, pode ser a última. De repente, é a tua última luta que tu vai fazer. Você tem que fazer como se fosse a última. Antes da luta, antes de entrar pra lutar, o Lioto chegou e falou assim, sai no documentário. Galera que não escutou antes, na Globoplay, bota lá, só botar assim, acima da dor. E já vai sair. Ou bota Verdum, vai sair também. Tá muito legal o documentário. É um episódio da minha vida. Não é da vida inteira. É só desse episódio. Do momento de sair do Brasil, depois de três anos sem treinar, sem lutar, sem fazer nada. E voltar a lutar, o que eu mais gostava de fazer, fazer de novo. E foi uma experiência com o Mestre Rafael Cordeiro, meu irmão, Babalu. Foi, tá louco. Foi uma experiência única. Lioto é outro cara sensacional. Não, esse aí é samurai, esse é samurai. É, meu amigo. Nós fomos patrocinados juntos pela GT Nutrition e eu passava as coisas pra ele, de glutamina, de creatina, essas coisas. A gente conversava muito. Ele é sensacional. Ele é onde entra, meu amigo. Você é um cara que Deus o livre. Tem que respeitar o querido. Você viu o meu sensei? Aham. A hora que eu mandei, sensei, né? Aliás, já vai aqui depois. Eu sei que eu não vou esquecer, mas meu sensei, Roberto Santana, conversou com nós. Começou, foi legal. Sensei, eu só queria deixar registrado, porque foi uma ligação. E o senhor sabe o meu respeito, o meu amor, o meu carinho, o meu tudo pelo que você passou pela sua vida e você transformou isso aí em ensinamentos pra mim. Eu levo pra sempre na minha vida, assim como eu levo do meu pai. Você é meu pai nas artes marciais e vai ser pra sempre. Então, pra você, eu sempre osso. Osso. Sempre. Obrigado, sensei. Muito bom, muito bom. Então é isso. Ele, primeiro, ele precisa melhorar a sequência de poses. Desde a primeira, desde a hora que ele entra no palco. Porque ele entrando com essa energia. Eu vim aqui, ó. Já muda. Vou mostrar pra vocês. Quem que é o campeão disso aqui. Porque eu vim aqui outros anos e fui vice. Então agora eu vim aqui pra ganhar do campeão. Muda que pare, já muda. Já é outra história. E aí ele chega. É tudo, né? Ele sabia que o encaixe da pose é só dele. Não tem que escutar 10 mil pessoas. Ah, entendi. Pode escutar. Ele tem que fazer do jeito dele. E aí você para e ir ensaiar. Ensaiar, 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 ensaiar. Fecha mais a perna. Eu passei pra ele, quando nós treinamos a última vez juntos, eu passei pra ele um negócio que ele não esqueceu mais. Que era fazer os adutores, virando de costas, dando duplo bis de costas, os adutores encostarem no outro. Normalmente as pessoas têm a tendência a jogar o glúteo pra frente, fazer uma retroversão pélvica. Eu falei pra ele, não faça. Deixa ela pra trás. Senão o adutor some. Aí o Siban fica com a perna desse tamanho e ele vazio no meio. Entendi. Que é o que o Wesley Vissers fez. Mesmo assim ganhou dele porque tava de costas. Enfim, ele fez errado. Primeiro de tudo, não tem dois meses parado. Nunca mais pode fazer isso. Não se para dois meses. Não. Primeira. Segunda. Eu tenho que fazer aquele campeonato ser o último campeonato da minha vida. Eu vim aqui pra ganhar do Chris Bonnestead. Ele é do caralho, mas eu sou também. É. Eu não tenho medo de homem, que faz a mesma coisa que eu faço. Simples assim. Aham. Você sabe quem treinou. Óbvio. Você sabe que o Caim Velasco estava lá pra te matar. Estava. Era comitê. É. Então você vai lá na luta, que foi o que meu sensei Roberto Santana ensinou. Eu vou treinar com você. Então eu preciso de você pra treinar a minha técnica. Então eu faço assim, ó. Osse. Eu dou a minha cabeça pra você cortar com a sua espada de samurai, se você quiser. Porque eu tô dando o meu treinamento. Eu preciso de você pra me desenvolver. É verdade. Então osse. Agora, luta. Osse. Aham, aham. Eu te respeito, mas eu quero te matar. É. É bem isso aí mesmo. Então você sabe o que o cara passou. Aham. Só você sabe. É. Você sabe que o cara não tá ali brincando. Então se você vai pra guerra, vai pra matar. Porque se ele vai no campeonato e sabe que tem um cara que é quatro vezes Mr. Universe, Mr. Olympia. É o ovacionado por todo mundo. E ele chega humilde ou muito humilde. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Isso aí falou. A minha mãe fala muito isso. É. Meu filho não pode ser humilde. Tudo bem. Mas muito humilde as pessoas confundem. Confundem. É diferente. Ser humilde tudo é legal. Mas não pode ser muito humilde. Depende dessa situação. Tu não pode ser. As pessoas confundem. Entendeu? Não pode, velho. Tá louco. Não tem. Não tem. Eu vou te falar uma coisa. Tu chegou e bota o ar 23 ali dos ossos. Pô, tu quer acabar com a gente aqui? Pô, botou lá. Tá com calorzinho? Já tá. Já tá. Tá com calorzinho, Ademão? Tô com a teta e já tá quase com o tesão. Não, a piseira chegou aqui. O produtor chegou grandão. Já baixou o ar. Botou pra 18. Mexeu sim que eu sei. Eu vi, eu vi. Não, tá a Bela e ele. Botei na dele. Botei na dele, né, dos ossos. A Bela não foi. A Bela que tá passando. Tá com calor, Bela. Tá com calor. Deu calorzinho? Tá. Pois então, meu amigo. Sabe o que eu falei sobre isso? A gente pode falar mais um pouco, né? Pode. Claro. Tô aqui a vontade. Nossa, a gente falei. Tô amarradaço, velho. É dos nossos. É. É. É nosso. Olha só. Quantos amigos que já passaram pela tua vida, ou às vezes que é um cara até que você encosta com ele hoje em dia. Ele é muito bonzinho, mas você não respeita muito ele. Porque ele não te fala as verdades da vida. É. Ele não puxa a tua orelha. Ele não fala o que tá errado. Muito, é verdade. Aí você tá mal de físico, ele fala, você tá bem pra caralho. É isso. Aí você fala, puta que pariu. E tu sabe que é mentira. E você sabe que é mentira. E tu sabe, tu sabe. É verdade. Esse é o cara bonzinho que não é um cara que vai te ajudar a progredir. E ele é bonzinho. Mas não é esse bonzinho que eu quero ser na minha vida. É. Entende? Eu quero ser o bom que vai falar pra você. Eu não acho melhor se você fazer. Ô, velho. Troca isso aqui. Eu acho legal pra caralho. Sabe por quê? Porque deu exemplo. Eu tenho três caras que falou que o copo azul da Estrela Bel... Entendeu? Eu vou ter que falar. É isso aí. É. Você vê um amigo meu me traindo na esquina, velho. É. Traindo falando mal pra caralho de mim. Tem que... Se você não me fala, eu acho que você foi omisso. Você vai deixar eu continuar sendo enganado? Não, se arrisca. Chega pra mim e fala, Certo. Tava tudo errado, velho. O cara tava falando mal de você ali na esquina, velho. Eu tinha que te falar. É. Aí você toma uma decisão aí. É isso aí. Eu fiz agora outro dia. Eu fui num podcast lá do Connect Cash, que é um podcast só de luta, né? Connect muito legal, Alexandre. Alexandre, foi muito legal o nosso pop. Eu acho que vai sair... É que... Vai sair, vai sair. Vai sair, vai sair. É que assim, ó. Ele pegou o Alexandre. Puxei a orelha do Alexandre. Ele sabe. Ele é dos nossos afu. Eu chamo de... Ele ficou louco comigo. Eu chamo ele de cabeça de jaca. Vale ter um cabeção. Eu sou grande também. Uma cabeça do Alexandre é um cabeção de jaca, assim, ó. E aí eu tava fazendo com ele. Eu sou da brincadeira, né? Tô conversando com ele ali. Eu... Bah, mas que cabeça de jaca pensei, né? Aí eu peguei e falei assim... Bah, os caras são fodas, né? Dos nossos. E ele falou... O que que houve, Verdun? Puta, eu não gosto de falar isso aí porque é foda. A gente gravando o negócio, né? Bah, o meu irmão é foda. Ele falou... O que que houve, Verdun? Eu falei... Puta, é foda. Eu acho que não tem nada a ver, Dos nossos. Me desculpe, mas... Cabeça de jaca não. Falei... E ele... Puta, tu é foda, Verdun. Foi tu? Eu falei... Não, foi. Foi meu irmão. Aí liguei e me olhou o Felipe. Olha o Felipe. Daí liguei e me olhou... Pô, tu é foda, hein, Felipe? Tu é foda, hein, Felipe? O que que houve? Falei... Pô, tô com o Alexandre aqui. Bah, chamar o cara de cabeça de jaca. Bah, daí ele... Pô, tu é foda. Aí ficou... Você tem um irmão? Eu não tenho. Aí falei que cabeça de jaca foi fazer com ele outro dia. E ele não... E eu vi um dele... Ele, o Rafael dos Anjos e mais um lá, acho que é o Falcão, fazendo podcast entre eles. E ó, todo mundo aqui, ó... Comendo chiclete. Aí eu falei, não, liguei pra ele na hora dos nossos... Comendo chiclete, não dá. Não dá. Podcast, televisão, não existe chiclete. Não, nada a ver. Não fica legal. É um barulhinho e vai ficar ali, né? Não, e fica feio, fica feio. Ele, pô, Verdun, pô, por exemplo, obrigado pelo toque. Eu tinha que falar pra ele. Eu não podia não passar em branco. Eu tive que dar o toque pra ele. É isso que eu tô falando. Eu tive que dar o toque pra ele. Nossa, não pode, não pode. E o amigo novo que eu tenho, né? Tá virando viadagem isso aqui. É, tá meio... Tá sendo só assim, ó. Bota a câmera geral lá. Bota, ó. Tá sendo só assim. Daqui a pouquinho no final tá assim, ó. Tá assim, ó. Pegando na mão. Casmou que já foi quebrado o melhor de vez. Quando vê na próxima ele tá fazendo um carinho. Já tá assim. Faz pra cima. Quando vê tá assim. Não, não, não dá. Puta que pariu. Primeiro começou assim. Não, o Verdun e o Sardinha começaram assim. Opa, boa. Puta, na segunda ele tá mais óbvio. Na segunda ele tá assim, ó. Boa. Na terceira... Puta, aí não vai dar, Sardinha. Bela, corta essa parte, corta essa parte. Corta. Corta pra ferrar todos nós. Então vamos lá. Vamos passar. O Ramon dos Nossa Ful. Ramon dos Nossa Ful. Deu o toque certo, gostei. Sensacional. Dá pra ver que é o mudão. Sabe, agora sendo pai. É uma delícia isso. Que legal, que legal. Sensacional. Ô, Ramon, na próxima agora dos Nossa Sou Eu, como te falei. Sou leigo no negócio de musculação, de bodybuild. Não entendo. Pergunto pra todo mundo que vem aqui. Mas eu vou te falar que essa coisa da personalidade chega grandão. Lá chega grandão. Eu sou eu mesmo e acabou. E pá, chama na pose. Eu duvido tu não. Eu duvido tu não ganhar. Se tu entrar com a personalidade forte, firme. Que tu vai ganhar daquele... Como é o do outro lá? Sibam. O Sibam. É respeitado, mas eu levo fé na tua dos nossos. Tu é o cara. Eu falei isso pra você já há muito tempo. Depois do nosso treino, que nós treinamos e posamos. Eu falei pra você que você ia ser Mister Olímpia. Não falei? Pensa bem numa coisa. Não sou o dono da verdade, mas conheço esse esporte do meu jeito. Porque eu já tive muito do lado de nego bom. Escuta o que eu tô te falando. Você pode e vai ser Mister Olímpia. Se você tomar essas atitudes e principalmente se você fizer com que elas se transformem em pose. Pra isso, você tem que se livrar desse peso nas costas que você tem que ser o Superman. E fazer o sentimento dele, né? O sentimento dele. É só o seu. Ele. É só o seu. Escuta, mas faz a tua. É a sua. Coloca aquilo ali como a sua vida, porque ela é. Boa. Simples assim. Boa. E se você quiser treinar, vai na Sardinhas Jim. Passa uns dias comigo. Você e esposa. Você e filhos. Vocês ficam lá comigo. Fechado o CT. Ninguém vai ter assédio. Não tem câmera. Nós não filmamos nada. Eu e você fotografamos alguma coisa pra guardar pra sempre. E deu. Mas você é muitíssimo bem recebido. Você sabe disso. Boa. Deus nosso. Boa. É que o Alpizeira acabou de chegar aqui, o produtor, né? Só que ele... Tu perdeu. Tu perdeu. Chamou na... Cantou. Na capela. Que só eu e a Bela. Fiquei sabendo. Ficou sabendo, mano. Valeu, abraço. Obrigado. Perdeu, perdeu. Agora só assistindo. Só na próxima. Só na próxima. Só no Google Play. Dos nossos afu, então. O Dino. Próximo campeão. Eu tô dizendo aqui que no ano que vem vai ser como campeão. Eu acredito. Olha bem o que eu tô falando. Se ele tá com essa, né? Com a personalidade forte lá é tudo nosso. Deus livre. Sem humildade exagerada. É, isso aí. Boa. Olha lá. Volta. Aí, ó. Esse aqui, cara, esse é o campeão mundial em 1993. Ele competiu junto com o meu ídolo, o Wilson Santos, que foi o meu primeiro técnico. Um dos primeiros técnicos. É das antigas, das antigas. O Johan Schwartz. O Johan Schwartz, ele é austríaco. Veio pro Brasil em 94 pra 95. Eu fiz um curso com ele em Ribeirão Preto, dentro de uma academia chamada Escultura Academia. E ele foi um dos poucos caras que teve o prazer de competir no Mister Olímpia. Ele, eu lembro que ele contou pra nós, arranhando o português, porque ele tava muito, né? Ainda hoje em dia ele fala, ele fala dificilmente o português e tal. Ele contou que ele tava na fila do Mister Olímpia pra subir no palco e ele não tinha se tocado ainda o que tava acontecendo. Aí, quando ele olhou pra baixo, pra frente, assim, ele olhou e viu duas pantuílhas que pareciam dois melancias. Ah. Que era o Dorian e o Yates, o Mister Olímpia, seis vezes. E ele tava na sequência pra entrar no palco e ele falou, eu tô no Mister Olímpia. Bom, ele contou isso pra mim. E isso em 94. E ele veio, em 93 ele foi campeão mundial e ele veio pro Brasil porque ele se casou com uma brasileira. E a brasileira, a mulher arrastou a cara pra coisa. Ah, é? A mulher que não faz com a gente, né? Vai ser outro assunto, vai ser o próximo assunto. Próximo assunto. Deixa eu pra lá. Não, mas eu não tenho problema, não tenho nem chifre. Eu tô sozinho. Tá só no solito. É, só no solito. Solito é solito. Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair. Eu duvido o homem que não chamou no solito, hein? Mas tudo que eu quero, de verdade, tudo que eu quero é montar uma nova família. Tem uma companheira é legal. É, eu preciso. Eu coloquei isso até como meta de vida desse ano. Que legal, viu? É, eu preciso fazer isso pra mim. Porque eu preciso formatar uma nova família. Eu nasci pra ser um homem de família. Tem quantos filhos, Sérgio? Desculpa. Uma filha. Uma filha. Tu falou antes, quantos anos? 23. 23 anos. 23. A minha tá com 16 já. A Joana tem 10 e a Júlia tem 16. Que maravilha, né, cara? É a coisa mais desciosa. Bata louco, não. E eu vi e nasci. Deus o livre. Deus o livre. Eu vi e nasci, fui o primeiro a pegar no colo, fotografei e filmei. Eu também. É. Eu vi, escuta essa aqui, albiseira. Eu tava lá, acho que foi a Joana, quando nasceu nos Estados Unidos. E aí eu tô ali, né, tem aquele pano na frente, né? Aqueles botos pra te dar um assistido total, assim, né? Aí eu tô ali, em pé, falando com a Karina, assim, meio que cuidando dela. E a enfermeira veio assim, o senhor podia sentar. Daí eu falei assim, não, eu tô bem em pé. Ela falou assim, não, é que se tu cair ninguém, não tem ninguém pra te segurar. É? Ela falou, não tem ninguém pra te segurar. Não foi foda? E ela falou, se tu desmaiar, quem vai te segurar? Entendeu? Eu fotografei, velho. É mesmo? É, e eu fui o primeiro a pegar no colo. Eu botei a câmera pra GoPro aqui. Ah, você pôs isso? Botei, botei a GoPro, claro. Era mais fácil, não sei dizer, segurando a câmera. Se cai pra trás, tudo bem, mas se cai pra frente, em cima da mulher, imagina? Tá de cara na barriga aberta. Deus do céu. Que pariu, meu Deus do céu. Bom, enfim. Gente, perdão, nós temos muita coisa, né, pra falar. O Jon Schwartz é um dos melhores treinadores do Brasil, do mundo, na verdade, porque ele tem um feeling muito bom como o Pacholok, que eu falo sempre, que são os dois dos melhores treinadores que eu conheço. Ele tem uma dedicação tão foda, meu velho, esse semblante dele, ele é apaixonante no dia a dia, pra você prestar atenção nele. É uma humildade em pessoa. Ele mora onde? São Paulo. Ah, São Paulo. São Caetano ou São Paulo? Um dos dois. Há muitos anos no Brasil, então. Ele tá lá junto com o Rafa Brandão na caverna. Há muitos anos no Brasil. É o Brandão que vai vir aí, não é? Que legal, velho. Eu falei pra ele. O Brandão, o Pinduca e o Jorlã. Meu amigo. Putz, o que é que é isso? Sensacionais, meus amigos. Rafael Brandão, eu falei pra ele que se ele tivesse alguém pra cuidar da carreira dele, em 2016, que ele seria um dos maiores campeões que nós já tivemos. Eu falei isso pra ele em 2016. E ele não esquece. Bah, que legal. Nós vamos palestrar juntos agora em julho, acho que é. Aham. A equipe toda, nós vamos palestrar. É um querido, cara. Vai ser pai agora. Que legal. Ele e a Karen são aquele casalzinho modelo, sabe aquele casalzinho que se dá vontade de pegar no colo? Não dá pra pegar no colo, concentrita aquilo. Mas, né? Ele é o tipo do cara... E outra, tem mais. Ele é totalmente diferente porque ele já passou por coisas que as pessoas ovacionaram e ele ficava meio longe das coisas que as pessoas acreditavam nele. Exemplo. Todo mundo endeusando nós aqui. Nós somos muito simples. É de verdade. Nós nunca vamos misturar isso. É. Né? Ele também é a mesma coisa. Ele ficou na dele, tranquilo, foi fazendo, focado, absoluto. Atleta top de linha. Mas não era dele. Enfim. Um dos melhores treinadores que eu conheço. Além do que, ele lê o atleta. Isso é muito importante. Ele molhou. Ele vê o que o cara tá fazendo. Sabe? Acompanha repetição por repetição e ele sabe o momento de dar o toque porque tem muita gente que põe a mão no cotovelo e atrapalha. O outro vai na máquina e atrapalha. Sabe assim, entendeu? Ele não. Ele tem o feeling da coisa total. Então ele vai indo ali. Ele vai te lidando com você até te tirar duas, três, dez repetições a mais. Que legal. Um dos melhores que eu conheço. E além de ser bom caráter, né? Porque é o cara que todo mundo gosta dele. Pode ver. Todo mundo vai vir aqui e vai falar. Ah, o Rio é uma gracinha de pessoa. É... Afu. Que legal, velho. Que legal. Eu não conheço, mas eu queria conhecer com certeza. Você vai gostar. E vai rir porque ele fala tudo. Ah, é? É, austríaco total. Austríaco. Vai lá, Bela. Troca, por favor. Aí, ó. Rodrigo Góes. Rodrigo Góes. Rodrigo Góes eu não posso falar. Eu não conheço pessoalmente. Não conheço. Nem nos conversamos pela internet. Mas aconteceu uma coisa que eu preciso citar, obviamente, né? Olha o primeiro... Primeira queda no astral. Não é queda no astral por causa dele. Não tem nada... Não, não. Sim, sim. Eu fiz o Red Pill e tudo mais. Quando... Quando eu fui fazer esse Red Pill, esse podcast que foi maravilhoso, Red Cast, estava muito viva aquele lance de ele ter feito um vídeo falando sobre Fake Nery do Paulo Muzi. Eu respondi... A primeira coisa que me perguntaram eram duas perguntas distintas. E eu não tenho desculpas. Até porque eu não tenho desculpa para a minha vida. Não tem nada. Eu simplesmente sou assim e pronto. Acabou. Não preciso de desculpas para nada. Eu estava respondendo sobre um assunto que era sobre o Paulo em si. O Paulo não gostou. Entende? Eu estava num dia anterior com o Paulo, gravando. E não foi legal. Por quê? Porque na hora ele não gostou. Achou que não foi legal. Porque você usar a imagem e tal e falar de um comentário, o cara falar assim, ah, eu fiz ciclo não sei o que, lá na... quando eu era moleque e tudo mais. É só o cara que é médico. Só ele que sabe se pode falar ou se não pode falar. Se a asta médica vai recriminar, acabar com a asta dele. É só ele que sabe. Entende? E na hora ficou meio... Né? Assim, eu senti pelo por ele. Porque ele não gostou muito. Comprou pelo amigo. Aquela coisa do amigo. Mas o que eu respondi na hora? Eu falei... Começaram com um lance de fake neri. E esse lance de fake neri meio que pegou na internet. Óbvio que a gente pega tudo, né? Que você fala e tal. E eu já virei pra câmera e falei, olha, eu não sou fake neri. Eu tomo esteroide anabólico, eu faço reposição hormonal ou qualquer coisa que você pensar há 38 anos. Tá bom? Então eu não sou fake neri. Sim. É só isso que eu fiz. Eu não falei nada. Isso é agressivo? Não, tá louco. Tô brigando com alguém? Não, tá louco. Não. Eu tô falando assim, se eu falar que tomo isto, eu tô tomando e pronto, acabou. Não tem por que mentir pra ninguém. Ah, eu sou assim também, velho. Eu não gosto dessa frescura. É, entende. Pra que esconder, falar, não sei o que. Não tem que dar, eu também que dar real e acabou. Eu só falei. Eu não sou fake neri. Já deixa bem claro? Eu tomo assim, assim, assada há 30 e tantos anos. O que que tem agressivo nisso, meu Deus? Eu tô falando pra... Não adianta vir com papinho de que sou fake neri, porque eu não sou. Né? Então, é isso. Só isso. Aí eu... Passou. Ele fez outra pergunta. Que essa outra pergunta era sobre aquela molecada que brigou com o Uzi. Falando da mulher, brincando, xingando e tudo mais. Aí eu falei, isso é tipo de... Enfim, perdedores, essas coisas do gênero. Canal de corte. É, é o... Tirou de contexto, de contexto. Eu não tenho nada pra falar do Rodrigo, eu não conheço. Aham. Entende? Aí o que acontece? Aí veio. Aí eu tenho que ser muito, muito paciente. Aí veio algumas pessoinhas que são aquelas que estão falando que... Ah, porque tem que ser natural. Porque é o melhor negócio do mundo. Porque é a salvação da sociedade e etc, etc. E aí, é como se fosse um torcedor de time. Mata pelo um brasão. Briga com outro ser humano por causa de um brasão. Dá porrada no outro, lixa uma pessoa na rua, quebra um patrimônio público por causa de um brasão. Eu não concordo. Não acho que seja justo. Não é honesto isto. Por quê? Porque não tem nada a ver. É um brasão. Você tem que brigar pela sua família, pela tua mulher, pelo teu pai, pelo teu filho. E não ficar brigando por causa de um brasão. Pô, daqui a pouco o brasão, o técnico troca e você vai se fuder. Aí você vai ter que encontrar a mesma coisa do jogador de futebol, que eu costumo fazer sempre. Você já viu isso? Eu fazia um store. Porque as pessoas perguntam se eu gosto de futebol. Gosto pra caramba. Só não gosto quando tem um vagabundo que faz uma entrada desleal no outro cara. Que no ano seguinte ele fecha contrato e joga no mesmo time que você. Aí esse vagabundo... Por que que não vai dar... Chega no Verdun, o Verdun, vamos sair na mão aí. Vou te dar uma porrada. Vamos ver se é. Vamos ver se é bom. Se não é bom. Jogar de futebol é uma coisa. Dar porrada nos outros desleal. Um carrinho que pode fuder o tornozelo do cara. O cara tem cinco famílias sendo sustentadas por ali. Entende? Então vai no mão na mão. Vai lá na arte marcial. Já que você é o bonzão. Você é gostoso. Você é futebolista. Joga bem. Então vai lá. Por que que não vai dar porrada no Cristiano Ronaldo? Vai tomar na hora. Vai tomar de volta. Ele volta e olha pra tua cara. E isso eu fico puto, velho. Porque eu acho uma deslaudade. É coisa de vagabundo. Bandido faz isso. Porque tem famílias sendo sustentadas pelaquela tornozeleira. Pelaquele tornozelo, aquele joelho e tudo mais. E você faz a mesma coisa que aquele cara. Não faz sentido. Se você é pipoqueiro... É lógico, velho. Se você é pipoqueiro. Se você não gosta dos outros pipoqueiros bem-sucedidos. Você é um retardado. Se eu sou bodybuilder. Eu quero todos os bodybuilders do mundo. Ganhando rios de dinheiro. Eu quero que todo mundo fique em bilhardário. Essa é a minha ideia. Porque eu faço aquilo lá da minha vida. Então, vamos lá. Voltando ao assunto, só pra entender. Eu não tenho nada contra Rodrigo Góes. Zero. Não conheço ele. Não conhece ele. O único detalhe que eu não concordo é quando machucou um amigo meu. Não gostei. Fiquei triste. A gente é muito unido no nosso grupo ali. Mexeu com todo mundo. A realidade é essa, né? Você entende? Eu fiquei mais triste que com raiva. Entendi. Fiquei triste. Eu não precisava disso. Mas é o quadro dele. E muito legal. A brincadeira dele é... É, entendeu? É o humor dele. Ele ficou conhecido por isso. Exatamente. Então, não tinha nada contra ele. Pelo amor de Deus. Mas aí o que aconteceu? Os seguidores dele entravam nas minhas páginas. Fake Nery, fake Nery, enchendo meu saco. Aí o que eu fiz? Eu denunciei um milhão. Passei por cima. Não consegui, não conseguiram me cancelar e não vão conseguir. Porque eu sou homem de bem. Homem de bem e tem a razão dentro dele. Rodrigo Góes, eu quero o melhor pra ele. Não tem nada contra o Rodrigo Góes, meu Deus do céu. Que bom que você falou isso aí mesmo, né? É muito simples, entende? Eu só não gosto disso aqui, ó. Sou natural e fica pregando pra todo mundo que você tem que ser natural. Você fez seus exames? O que você fez? Ah, eu fiz um exame, tenho gonadotrofismo, tenho anemia refratária e tudo mais. Ah, mas o atleta não faz isso. Eu não tô nem aí. Cada um na sua. O problema é se você é natural e fica enchendo o saco dos outros. Se você é hormonizado e fica chamando o natural de frango. É que nem o vegano também. O vegano ser vegano é o puto. Perfeito. Quer ser vegano, não dá nada. Que bom, mano. Não me enche o saco. Exatamente. Entendeu? Isso não é legal. Exatamente. Tá comendo uma carne, a cara tá dizendo... Ah, mas entendeu? É só isso. É só isso. Não tem nada. É zero. Mas ele fala a fake nere brincando, porque eu sei que é a brincadeira dele. É, brincadeira. Eu também não conheço ele pessoalmente. Mas ele tomou uns negocinho também. Não, sim, sim. Ele também tomou uns negocinho também. Sim. Os nossos, entendeu? É por isso que eu tô falando. Se você precisa, gente, vai lá e toma. Não dá nada. Aspirina. Ela foi feita pra tirar a enxaqueca. O melhor é você descobrir o porquê que a enxaqueca tá atacando você com a sua comida, com a bebida, com a água, com o seu sono. Aí, se você não tem saída, vai lá e toma aspirina, porra. É muito simples. O remédio não foi feito pra te matar. Não vem com esse papinho que o esteroide vai matar porque tomou uma deca. A deca, eu daria pra minha filha que se ela tivesse anemia refratária. Aí vem os babacas. É, mas a sua filha não vai tomar cinco deca por dia. É lógico que não. Esses caras tão errados. Claro. O que eu tô falando é o seguinte. Aquela droga, não adianta ficar pregando nem por um lado e nem pra outro, porque não é a verdade. A verdade é que endocrinologistas salvam vidas. E aí você falar que tomou aquilo, vai morrer, tá errado. Agora, falar que aquilo lá, porque todo mundo toma. O mundo inteiro faz coisa, os caras tiram sangue dele mesmo e voltam a sangue. Tem coisa mais agressiva que isso? Não. Tô defendendo as drogas? Não. Não. Você toma se precisar. Você toma se quiser. Se você não quiser, não toma. Tem coisa mais clara que isso, já. Eu não consigo entender. É verdade, é verdade. Mas, hater, é isso. Vamos voltar aqui. Não, isso tem razão. Vamos voltar, então. Como é que vai ficar a situação, então? Cara, ele é dos nossos, porque não é que... Não é nem dos nossos, nem cu de cachorro não é. Não é, com certeza, não. Meus amigos gostam dele, inclusive. Mas é que, para as pessoas entenderem aqui, Sardinha, esse quadro é em tom de brincadeira e a pessoa... É também. É a pessoa... E eu posso chamar um amigo meu de cu de cachorro brincando? Por que não? Eu posso chamar um amigo meu de CDC, o que for. Mas é uma... Depende da maneira que tu vai falar da pessoa. Se tu fala com o... Ah, não, eu não gosto dessa pessoa, mas é um cu de cachorro, é uma coisa. Não, não, eu falo brincando, se é um cu de cachorro. Entendeu? Mas é o que eu não posso te deixar em cima do muro, né? Não, eu sei, eu sei. Não, 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 eu sei. Não, não é dos nossos. Não, não. E outra... É... Amigo meu, dois amigos em específico, que falam que é boa pessoa. Não, dá para ver aqui. Então é dos nossos. Não tem segredo. Não tem nada. É isso. Básico. É que nem o Baracate falou outro dia assim, é dos nossos, mas não é afu. Entendeu? Ele falou. Falei, é dos nossos, mas não é afu. É porque o afu é dos nossos, afu mesmo, né? Mas é isso aí. O Góis é o Góis. Está tomando um negocinho que eu sei, hein? Não é dos nossos. Não é nada. É bom pra caralho. O cara fica bem, né? O cara fica, né? O guri vem melhor, né? O guri vem melhor, é foda, né? O guri é engraçado. O guri é muito bom, né? O guri... Eu também falo que tem o... Olha que você falou, deixa o guri de lado. Não, deixa o guri de lado assim, né? Deixa o guri... O amigo meu fala que o Filipones fala, deixa a chuleta atravessada. Chuleta? Puta, a chuleta atravessada é foda. Chuleta do sul, né? Chuleta do sul, é. Lá, eu tenho uma também que eu falo muito, que é largar o querido, né? Largar o querido. Pra ir no banheiro, número dois. Largar o querido. Largar o querido hoje. Vamos lá, próxima. É a última. Eu vou pegar essas... É a última? É a última. Vai lá, então. Aí, a Tenente Breno. Que isso, cara. Esse cara é muito joia, velho. Ah, vocês foram muito bonzinhos. Olha o dos nossos. Tem que ver. Ô, presidente, tem que rever isso aí, velho. Foi muito bonzinho. Eu pensei que ia sair coisa de política. Eu falei pra obiseira, eu quero... Eu quero pessoas assim, eu quero falar pra obiseira que tem que ser uma coisa mais aleatória ainda. Tem que contar umas pessoas de outro meio também. Se bem que aqui nós falamos de um monte de gente totalmente diferente uma da outra, assim, de, óbvio, de profissões. O Tenente, Tenente, né, velho? É o Tenente, Tenente. Assim, aqueles caras absolutamente direcionados, sabe, assim, focados como um autêntico militar, é exatamente isso. Além de ser um cara que despontou porque ele é um ectomorfo, a gente fala de ectomorfo é meio bobo falar isso, mas é só pra entender. Ele é bem alto. Como ele é alto, a estrutura óssea fica difícil de ser preenchida aos olhos. Ah, viu. Entende? O volume muscular de um campeonato de musculação é assim, ó. Quando você olha um cara muito baixo e um cara muito alto, o cara muito baixo, ele pode ganhar de volume. Por quê? Porque é ele contra ele. É a estrutura óssea dele preenchida. E não ele em comparação com o outro. O volume muscular não é isso. Ele pode ser grande, mas ele é esguio. Então, pra preencher essa estrutura óssea longe, linha, é difícil, nego. Aí você pega um cara baixinho, o cara empelota de músculo ali. Boa, boa. Entende? Comparação. Então, isso aí é mérito pro Breno. Por quê? Porque se ele faz, conseguiu essa hipertrofia toda, sendo da clássico ainda, porque a clássico tem limite de peso. Sim. Você bate a altura, tem o peso pra bater aquilo. Você não pode, passou, não pode competir. Não é nem questão de pra cima ou pra baixo. Entendeu? É mais ou menos isso. Por quê? Porque você vai chegando no limite do limite limite, senão você passa daquilo ali. Ele conseguiu bater um volume grande de open, entre aspas, né? Um cara bem volumoso, tem uma força descomunal, fudido. Tem umas alabandas. É. Você faz umas remadas pesadas pra cacete. Fez perna de perna com o Rafael Brandão. O Rafael ficou impressionado com ele também. E é aquele negócio, né? Cabeça de militar é foda, né? É. Só? Igual um... Vai e não tem. O que tem que ser feito. Missão dada e missão cumprida. Muito bom. E outra, boa índole, bom caráter. Vai fazer um negócio, ele faz muito certinho, sabe? Eu não tenho tanto contato o ano inteiro, mas tudo que ele me mostrou no andamento da carreira dele é que ele é um militar que transformou aquilo ali pro bodybuilding. Sim, sim. Muito legal. Foi lá pra Europa, ganhou um prêmio muito importante com o Johan, que o Johan chorava igual criança, que é a coisa mais linda do mundo. Ah, eu não vi isso aí. É o técnico que sentia aquilo ali, né? Ah, não. O técnico dele? Puta, tá louco. É. O Johan que treinou e foi com ele junto. Não, a emoção do técnico, Deus livre. Tá louco. É, igual o nosso querido Rogério Camões. É o mestre, o mestre Rafa Cordeiro. Quando eu fiz a minha última luta. O mestre Rafa Cordeiro se emocionou quando eu fiz a minha última luta no UFC. Eu ganhei do Gustafson, né? Ganhei dele e, claro, a ideia era projetar ele pro peso pesado. E eu, como eu já tava saindo na última luta do contrato, então ele me ganha. Saí bem empolgando o Verdun, alguma coisa assim. Fui lá e só peguei rapidinho. Um minuto peguei o braço. E foram entrevistar o mestre depois. O mestre já na hora, não aguentou, não aguentou. Porque ele sabia que era a última e os caras vieram com o contrato na mão. Aí, Verdun, assina aqui. Eu falei, aí me viu, não quero. Não quero e saí porque eu... Saí pela porta grande, né? Pela porta da frente. Isso é importante, né? Saí pela porta da frente, claro. É mesmo que você ir lá. Claro, na mão. Quando eu deram... Porque se eu tenho uma derrota naquele momento, não tem contrato. Não tem. Acabou. Acabou, acabou. Mas como eu ganhei, os caras já... Opa! E aí, Verdun, vai. Eu falei, muito obrigado. Não quero. É mesmo, velho. Um contrato milionário. Não imaginava. Milionário. Contrato. E eu não aceitei. Mas, dito e feito, uma semana depois, um mês depois, assinei com o PFL. Assinei com o PFL. É um contrato milionário também, que foi bom demais também, né? É. Então, acabou. Acabou o dos nossos cuchos de cachorro? Eu achei... O que tu achou? Foi bom. A piseira foi bonzinha, né? Foi bom demais. Foi bom demais. Mas, porque eu não fiz nenhuma animizade. Não ganhei nenhum hater. Uns dois, no máximo. Mas não é, né? Tem que ser sincero, né? Se você treina e está em busca de manipulados de qualidade, seja para aumentar o seu foco durante o dia ou aumentar os seus níveis de testosterona de forma natural, então você precisa conhecer a Galenica Pharma. A Galenica é uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de existência e conta com inúmeros manipulados como Supertexto Pro, Focus Pro, Noite de Sono e outros dessa mesma linha. E ao utilizar o nosso cupom clássico, mais pagamento via Pix, você garante 15% de desconto em todo o site. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição.